Olá torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, torcedores do Retro que também sempre nos acompanham aqui dentro da nossa plataforma Empate em 0x0 no Arruda entre Tricolores e a Fênix Um resultado que serviu no fim das contas para os interesses do Retro que vai depender apenas de si para garantir essa vaga na CLD 2025 O Santa perdeu uma ótima oportunidade hoje diante de seu torcedor de chegar a essa vitória, de fazer um bom resultado e de continuar no caminho dos três pontos Já que as últimas rodadas foram de conquistas longe de casa, o torcedor deu a resposta, mas o resultado e também a atuação da equipe acabou não convencendo tanto A gente traz detalhes deste jogo, se você ainda não é inscrito no canal não perca tempo, inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do Youtube do Anderson Batista Pois bem pessoal, de um jogo onde as ações da primeira etapa e da segunda etapa foram distintas O Santa se mostrou melhor na etapa final, o Retro dominou o primeiro tempo, porém as duas equipes tiveram pouquíssimas oportunidades claras A gente tem que se apegar a alguns pontos que serão fundamentais para ambas as equipes no restante da competição A começar pelo Santa, o Santa viu algumas dificuldades no começo do jogo, os dez primeiros minutos foram de um certo controle da equipe coral Mas quando o Retro senta, entre aspas, a bola no gramado, ele consegue trabalhar mais, ele consegue achar espaços em meio à defesa do Santa Principalmente no lado esquerdo defensivo coral, direito de ataque da equipe do Retro O Retro com o Luizinho, nem tanto as chegadas do Jean, mas o apoio do Hadley, as boas interceptações de Moisés Ribeiro e também do zagueiro Dunkler Fizeram com que o Retro ao longo da partida tivesse uma coesão defensiva interessante Não à toa os números evidenciam o Retro hoje como uma das melhores defesas do campeonato Em meio a um Santa que errava bastante o último passe, acabou tendo poucas oportunidades de gol no primeiro tempo E viu a equipe do Retro, por pouco, uma chance do Guilherme Paraíba não chegar à primeira etapa com o resultado favorável Um cruzamento à meia altura, um leve desvio do zagueiro da equipe do Retro A bola bate no William, bate na trave, Rafael Pereira afasta a bola E por pouco o Retro não abriu o marcador ainda no primeiro tempo E o Santa, com a saída de Matheus Melo de campo Que hoje, assim como o Caio Melo, foram duas peças muito bem marcadas pelo sistema defensivo do Retro Apostou nos avanços de Tote, nas chegadas de Juan Tavares Na individualidade em especial do Tiaguinho Tiaguinho tentando jogar nas costas do lateral Jean Que em várias vezes acabou sendo auxiliado por companheiros de equipe Até mesmo para que o Tiaguinho não pudesse se criar naquele setor Mas foi um dos mais acionados pelo Santa E talvez um equívoco que o técnico Itamachuri tenha cometido Que foi deixar João Diogo no começo da partida no banco de reservas Ele opta pela entrada de João Pedro Que depois passa a jogar por dentro com a saída de Matheus Melo E a inserção de João Diogo na equipe principal A partir daí, se não existia um jogo do Santa por dentro A criação no meio de campo A partir da saída do seu camisa 10 O Santa se perdeu ainda mais nesse aspecto E o que mais me chamou a atenção Foi esse tal cobertor curto Eu comentava isso lá no Twitter Que o Santa, nessa reta final de campeonato pernambucano Vem sentindo os efeitos físicos E os efeitos de um elenco que Embora com hoje 21 contratações Acabam sendo pouco testados E ainda opta em alguns momentos por atletas Que nem chegaram a atuar por duas, três partidas Ao longo do campeonato estadual Hoje foi a vez de duas substituições do Santa Cruz Elas evidenciaram o que eu estou dizendo A entrada do Gilvan para a função de centroavante Que nem foi acionado enquanto esteve em campo E a do Henrique Lordelo Que foi um volante que entrou na vaga do Lucas Siqueira Que também sentiu os efeitos do cansaço na etapa final Mas o Santa hoje tem a preocupação do Matheus Melo Depois de uma dividida saiu de campo O Santa tem a preocupação de Tiaguinho Também numa dividida com o Jean saiu de campo O Santa tem a preocupação hoje de João Pedro Que entrou na equipe inclusive Na vaga do João Diogo na formação inicial E agora acabou sendo mexida a formação do Santa Para a entrada de um outro lateral O Santa teve que se utilizar De uma dobra de marcação pelo lado direito Porque não tinha opções viáveis para o setor Um setor que já vinha sofrendo com os efeitos Da velocidade de alguns atletas ofensivos Da equipe do Retro Então foi um Santa que hoje viu Que o elenco não dispõe de tantas peças Enfrentou uma equipe qualificada Que se fortalece muito pela marcação E que hoje não contou com o Fernandinho Talvez com o Fernandinho em campo A equipe do Retro tivesse chegado a esse gol da vitória Não foi por falta de oportunidades Aquele vacilo mesmo dos últimos minutos da partida Nos acréscimos do segundo tempo Se uma bola daquela do Renato Henrique Cai nos pés do Fernandinho A gente praticamente tem aí Uma chance mais perigosa de gol Ou até mesmo um gol marcado Que poderia sacramentar a vitória da Fênix Então são alguns vacilos defensivos Que o Santa ainda continua cometendo Desde o começo do campeonato Que vem o torcedor já há um bom tempo Chamando a atenção do técnico Itamachul Em relação a esse sistema Essa parte defensiva Que traz muita preocupação Para a reta final do campeonato Pode-se dizer que o Santa Tem tudo para conquistar uma vaga Entre as quatro equipes Que estarão nas quartas de final do Pernambucano Porém, essa questão do confronto Da disputa com quem vai ser E onde vai ser Então nada melhor Como buscar uma melhor colocação Hoje o Santa quarto colocado Está ali enfrentando o central É bom a gente lembrar Que todas as equipes Hoje atingiram O mesmo número de jogos Restando agora duas partidas Para todas as dez equipes Do campeonato Pernambucano Na primeira fase E um resultado Pelo menos na minha visão A se lamentar De um segundo tempo Onde quem tentou mais Foi João Diogo Tentou ali naquela chance de cabeça Nitidamente A bola mesmo com a falha Do Paulo Ricardo acabou não entrando E outras situações Que um chute de Tote de fora No primeiro tempo O Hadley pelo lado do Retro Foi quem tentou Mas também em chutes de fora Então foi uma partida Pobre tecnicamente De duas equipes Que tiveram dificuldades No setor de criação E que não deixaram a desejar Num aspecto físico E quando eu falo num aspecto físico É da intensidade Da entrega que eles Depositaram no jogo Pelo lado físico Em termos de preparação O Santa Cruz Obviamente que deixou a desejar Cansou mais do que o adversário E poderia ter comprometido Até o resultado final da partida Por conta desse aspecto Mas no fim das contas Conseguiu sustentar Esse 0x0 E até eu ressaltava Também lá no Twitter O seguinte Que se esse jogo do Retro Fosse a partida No meio daquela sequência De jogos contra esporte E náutico Sem dúvida alguma O Santa Cruz Poderia estar sofrendo Até agora Com os efeitos Ainda maiores De jogadores lesionados Entregues ao departamento médico Como acontece com o Lucas Bessa Depois daquele duelo Diante do Porto Lá em Caruanu Porque seriam jogos De um nível De exigência Bem maior De equipes Que elas são consideradas Favoritas Ao título do campeonato Pernambucano Foi uma sequência Onde o Santa Teve esse jogo Contra o Retro retirado Colocado agora depois Num pós-carnaval E nesse pós-carnaval O Santa ainda Sem tido os efeitos Mesmo com dias De preparação Dias de descanso Não que o Retro Não tenha tido Esses mesmos dias Mas o Santa Teve esse tempo todo Para arquitetar Uma melhor maneira De como lidar Com um adversário Que está na briga direta Por uma de suas vagas No campeonato brasileiro Do ano que vem E acabou Não dando a resposta Tão positiva Ao seu torcedor Taticamente Uma equipe Que precisa de ajustes Principalmente Na marcação Pelos lados Tecnicamente Uma equipe Que ainda erra bastante Fisicamente A gente já falou Dos pontos A serem melhorados De uma equipe Que não roda Tanto o elenco Muito por conta Das poucas Contratações Que de fato Vieram como Contratações Como reforços Para o time Do técnico Itamachul O que conta A favor do Santa Na briga Por uma dessas vagas A Série D Ainda na primeira fase É quem sabe Ver o Retro Enfrentar o Nautico E tentar o Santa Fazer a sua parte Tanto contra o Afogados Na oitava rodada Na próxima segunda-feira Como também No jogo diante Da equipe Do central Lá em Caruaru É tentar Diante dessas equipes Ter os 100% De aproveitamento Ver o Retro Tropeçar diante De um Nautico Que está brigando Pela liderança Contra o Esporte E buscar de uma certa maneira Esses dois bons resultados Que daria o Santa Cruz Na última rodada Em caso de vitória Diante do Afogados A possibilidade De depender apenas De si E já na primeira fase Garantir um objetivo Que já era Almejado Por muito tempo Pela diretoria Por jogadores Por comissão técnica Que é chegar Ao Brasileirão Da Série D A partir Da próxima temporada Como dito Próximo compromisso Do Retro Final de semana Contra o Nautico Domingo Cinco da tarde Arena de Pernambuco Em São Lourenço Da Mata O Santa Terá o Afogados Na segunda-feira No Estádio do Arruda Jogos pelo Campeonato Pernambucano Neste final de semana E a gente vai estar Acompanhando tudo E trazendo aqui dentro Do nosso canal O canal do Youtube Do Anderson Batista Se inscreva Deixe o like Nesse conteúdo E claro Comenta à vontade Deixe a tua opinião As tuas impressões A respeito Desse Santa Zero Retro Zero Um forte abraço A todos E a gente volta A qualquer momento Com mais informações Aqui no nosso canal Até mais